A CIDADE NO BRASIL Os vencedores do passatempo concordaram que foi uma experiência absolutamente inesquecível. Foram momentos únicos, estive lá na suite no Madison Square Garden, estive a ver os Knicks contra os Orlando, eles ganharam os Knicks, estive a conhecer a cidade, estive lá no Central Park, conheci um pouco de tudo, Nova Iorque e foi muito bom. Agora tenho uma noção de como é que é aquilo por dentro do jogo, por dentro do pavilhão, é completamente diferente dos pontos de vista, uma pessoa tem ideia das músicas, do ambiente, na televisão não dá para sentir aquilo, só mesmo lá estando. O espetáculo da NBA premiado ao vivo.